Desmascarado, Fábio se rebela com feministas de O Cravo e a Rosa. Safadas. Fábio será desmascarado por Catarina em O Cravo e a Rosa. A ricaça descobrirá que o estudante de música se finge de mudo, e contará tudo para Lourdes e Bárbara. Diante das acusações das mulheres, o mudinho se revoltará na novela reapresentada pela Globo. Vocês pensam que usou de ferro? Que dou conta das duas me agarrando o tempo todo? Vocês diziam que eram virtuosas, mas, quando pensaram que eu era mudo, e que não podia contar nada para ninguém, viraram duas safadas, gritará o rapaz. Em cenas que serão exibidas na reta final da novela, a irmã de Bianca, ouvirá Fábio conversar com Petro Chiu e Celso. Depois, ela encontrará o músico na casa das professoras, sem proferir uma palavra. Quando ouvir as amigas chamando o jovem de mudinho, ela entenderá que o rapaz engana as feministas. Porém, a ricaça perceberá que há um clima de pegação entre as amigas e o jovem. Ela não ficará nada satisfeita. Por isso, Catarina só revelará a verdade para ambas com a condição, de que elas ajudem a acabar com o noivado de Bianca e Heitor. Curiosas, elas entrarão no plano da feminista. Assim, a mulher de Petro Chiu, Eduardo Moscovis, terá o prazer de soltar a língua. Primeiro, vocês vão ter que me dizer, o que cada uma de vocês tem com ele. Muito estranha essa amizade, sempre foram minhas amigas, e nunca quiseram ouvir falar de homem nenhum, acusará a fera. Mas o mudinho é diferente, justificará a lourdes. Ele é mais gentil, e também não é mentiroso feito os outros homens, completará a Bárbara. Debochada, Catarina cairá na gargalhada. Porque mentirosas são vocês. Vocês têm o que merecem. O nome dele é Fábio, mora na antiga pensão da dona Dalva, onde Dinorá mora atualmente. E tem só mais um detalhe. Ele é amigo do Petro Chiu. Conheço esse rapaz muito bem. Ele não é mudo coisa nenhuma. Nunca foi. Fala pelos cotovelos. Vingança das enganadas. As professoras buscarão o jovem pelas ruas. Elas o encontrarão carregando uma cartela de ovos. Furiosas, a dupla arrastará o mudinho pelos braços, e o colocarão dentro do apartamento delas. Primeiramente, as duas quebrarão uma série de ovos na cabeça do rapaz. Depois, as duas, ameaçarão atirá-lo pela janela. A única forma de ele, se livrar seria gritando por socorro. O músico berrará e aproveitará, para soltar tudo o que está preso em sua garganta. Além de chamar as feministas de safadas, ele fará um discurso. Olha para mim. Estou magro, seco, um bacalhau. Pensa que eu tenho energia, para aguentar o fogo das duas? Eu sou de carne e osso, dirá, saindo da casa. Em vez de se revoltarem com o rapaz, elas descontarão a fúria entre si. Até então, uma não sabia que a outra trocava beijos com o estudante. A partir daí, as mulheres exigirão que o jovem escolha uma das duas. No final da novela, ele arrumará outra forma de enganar as feministas. Fingir-se de indeciso. Assim, ele continuará cortejando as duas professoras. Fingir-se de indeciso.